Sendo forçado na Helena pra testar ela, né, porque é muito alta e ver como é que ela se comporta no passo. Mais um de bloqueio, dessa vez Gabriela subiu lá no alto, colocou a bola no chão, o segundo ponto é do Unilife Maringá. Agora boa busca pela Helena, o trabalho da equipe do Flamengo, a bola chegou na Michelle e colocou no chão em diagonal, ponto da equipe do Flamengo. É o que você falava, Junção. Sesc e RJ Flamengo. Por aqui também, o saque da equipe do Flamengo, levantamento, a bola na diagonal, boa defesa agora da Laís, a bola volta com a Helena, trabalhou, tapa por cima do bloqueio, conseguiu ainda a resposta da equipe do Unilife Maringá, buscou agora, a finalização foi forte, não conseguiu a defesa, até caiu no chão em busca dela abrir esse tal de Bernardinho aí, vai lá Andrei. Vocês falaram na idade de uma jogadora aí do Flamengo, mas tem uma mais jovem ainda, contratada recentemente, é a ponteira Micaela Tierno, ela que tem apenas 16 anos já do elenco aí do Flamengo. Muito bem, dá informação também através do Andrei Martins, que acompanha o jogo muito perto dessas atletas que fazem o show pra você. O posto que ataca na ponta facilita pro levantador. Olha o saque da Helena, boa defesa, Vivian, aqui na paralela dessa vez a Jaqueline colocou a bola em cima da Laís, que não conseguiu defender o ponto do Unilife Maringá. Vem a equipe do Unilife no saque, a Natália, buscou a Helena, levantamento da Bri, mais uma vez pra Helena, tentou tapa por cima do bloqueio, foi fraco. Micaela lá na outra ponta, finalização, mais uma vez em cima do bloqueio. Micaela, o levantamento agora pra outra ponta de quadra, e aí o Flamengo devolve na diagonal, muito bem explorada pela Ednara. Sofá é bom. Os cornetinhas do sofá aí. Muito bem, defesa da Laís, a equipe do Flamengo trabalha, agora subiu lá no terceiro andar, a Juliana colocou no fundo o quadra. Quem sabe agora pra matar o jogo a equipe do Flamengo, defende a equipe do Unilife Maringá. Boa resposta do Flamengo, e o ponto. Ponto da Juju, fechando o primeiro set pra equipe do Flamengo. Vamos pro segundo set desse grande jogo entre Sesc e Flamengo, Unilife Maringá, o saque é do Flamengo. A defesa da equipe do Unilife Maringá, a resposta em cima do bloqueio, começa trabalhando muito bem a Natália. E o primeiro ponto do segundo set é do Unilife Maringá. Bola da Andressa, mais uma vez, dessa vez forçado na Helena, o levantamento, Helena na finalização, e aí fica difícil demais. A bola vem no fundo o quadra, no chão. Agora o Unilife na frente no placar. Agora o Unilife na frente. Levantamento, uma boa finalização da equipe do Sesc, Flamengo a defesa do Unilife. Vai tentar o toque por cima do bloqueio, que bola da Natália na paralela. Helena tem a bola nas mãos, o saque, a bola desviou na rede, a defesa da equipe do Unilife Maringá. Aí o ataque vem de longe, mesmo assim muito forte, a defesa, o levantamento teve que ser feito pela Thaís, pela Laís. E a finalização da camisa meia dúzia de Nara. O saque seguida. Helena, o saque, a defesa da Paulina, o levantamento, a bola em diagonal agora na paralela. Grande levantamento com uma mão só, né? Meu Deus, olha, qualidade muito alta. A menina fez valer o que a posição pede, né? Que é o cérebro da equipe. Aí a gente lembra, o William fazia muito isso. Levanta, vai para o saque. A bola que chega na defesa, a Laís. Mal, mal. Mal demais, a Laís, na defesa. O ponto esse da equipe do Unilife Maringá. O saque da Andressa. A bola bateu na rede, complicou e dessa vez a Laís pegou. A finalização da Lorena é muito forte. A defesa do Unilife, a bola voltou. Bri, levantou para a Helena. Finalização em cima do bloqueio da equipe do Unilife Maringá. A defesa. Agora a bola vem para o meio, tapa por cima do bloqueio. Conseguiu salvar. Será que pega? Pegou. A bola voltou para a equipe do Unilife e trabalha. Agora sim a finalização da Tolentino. E a Helena subiu no terceiro andar. Colocou no chão. O saque da equipe do Unilife Maringá. A defesa foi da Helena. A bola para a Ednara. E aí, na diagonal, fundo quadra. O ponto para a equipe do Flamengo. Entre a Libra e a Helena. Vamos lá. O saque em cima da Helena. O levantamento. Lorena, finalização. Matchou, viu? Mas não deu. Não deu. O ponto é do Flamengo. Segundo sete também. O pessoal, assim, quando a gente pede uma sacada de sete dos jogadores, se a gente pede uma sacada do colo, se a gente fala, fica fácil. É deslocar esse jogador para frente ou para trás. Seu pit na avenida da V. José Martins, 1356. Defesa do Maringá. O tapa por cima do bloqueio. Buscou lá no fundo a Michele. O tapa da Helena vem em cima do bloqueio. E aí o Maringá faz o primeiro ponto. Defesa. Andressa no saque. A defesa foi da Laís. O levantamento. O tapa por cima do bloqueio da Juliana. Devolvendo o ponto em grande estilo. Ele põe as jogadoras na estratégia que seja certo ou errada. Ele tem o comando na mão. Isso é bom para o técnico. Carolina no saque para a equipe do Maringá. A boa finalização da Helena. Ela sai de cena. Deixa para a Michele. E o ponto do Flamengo. É pancada de um lado, pancada do outro lado. Aí é difícil. É difícil. Mas aí eu reitero de novo. A boa defesa da Libra e da Paulina. Eu já tenho segurado um pouquinho mais a porta dela. Mas pela força é difícil. E depois a experiência da Pavão aqui na ponta. Que ela consegue uma paralela indefensável. Ednara. O saque para a equipe do Flamengo. A defesa. Aí levantou a equipe do Maringá. O tapa por cima do bloqueio. Pulou bem nela agora a Laís. A defesa. E o ataque do Flamengo com a Lorena. Segue na bola. A Vivian. A bola chegou do outro lado através do Flamengo. Vivian mais uma vez. A levantadora. A bola chegou lá na outra ponta. E aí na diagonal da Gabriela. Pelo jeito a lesão se foi. Lorena na bola para a equipe do Flamengo. Defesa da equipe do Maringá. O levantamento da Vivian. A finalização na paralela. Voltando para o jogo a Ariane e Tolentino. A bola no chão. Fundo quadro. O ponto da equipe paranaense. Aí o saque da equipe do Maringá. A defesa da Laís. O levantamento. Aí o beijo demais. Aí tem muita qualidade. É, Bri. Essa canadense esbanjando também qualidade por aqui. E antes, só para lembrar. O desafio foi pedido pelo Christian. Que duvidou que a bola tinha sido. Bri no saque. A bola pegou na rede. Difficultou a defesa da equipe do Unilife. O bom levantamento da Vivian. E aí na paralela. A Caroline botou no chão. Bola do Unilife Maringá. Defesa do Flamengo. A bola trabalhada no centro da quadra. Finalização da central. Juju. Fatal. Não tem problema. O saque da Ednara. Defesa. Vai lá, Andrei. Apenas para falar que na primeira rodada da Superliga 24-25. A equipe do Unilife joga em casa no dia 21 de outubro. 21 e 30. E a equipe do Flamengo também joga em casa contra a equipe do Brasília. Lorena. O saque em cima da Libra Paulina da equipe do Unilife Maringá. Vem trabalhar nessa bola em cima do bloqueio. Com muita força, Tolentino. Entrou para não sair mais. Tolentino muito bem na partida. Dinara muito bem também. Aí o saque da Andressa. A defesa da equipe do Sesc e Flamengo. Mais uma vez, Andressa. Tocou na bola. Vem o Unilife Maringá. Defendeu de graça. O Flamengo trabalha a bola. Helena agora. Finalização. Tapa por cima do bloqueio. Mais uma vez a defesa da equipe do Unilife. Vivian. Levantou para Tolentino. A finalização veio de graça para o Unilife. E mais uma vez o Flamengo trabalhando a bola. Dinara. Uma pancada. A defesa. Agora mais uma vez Tolentino. E a defesa do Unilife. Vai sobrar para a finalização. A bola veio prensada demais. Andressa errou o levantamento. Helena no saque. Quem sabe agora para matar o jogo. Helena. A defesa foi da Paulina. A defesa do Maringá. Trabalha o ataque. A Caroline. O ponto do Unilife Maringá. Salvamos. O primeiro match point. Helena mesmo na defesa. A bola trabalhada agora com a Vivian. Tolentino. A finalização muito forte. Vai pular a Michelle. O tapa do bloqueio. A defesa da equipe do Flamengo. Trabalha agora com a Dinara. Mais uma vez a defesa da Tolentino. Vivian. Para a paulada. De trás. Acabou. Não deu. Flamengo vence a primeira partida da Copa Nacional. Você acompanhou todas as emoções. desse primeiro jogo. Ainda tem mais gente.